Então, Andréia, se você quiser começar, você pode começar. Tá bom. Bom dia, gente. Como a Maria Elisa falou, então, eu sou professora da IACH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, fica lá na Zona Leste. Eu sou economista, eu leciono lá disciplinas relacionadas à economia e avaliação de políticas públicas, né? E uma das minhas principais áreas de pesquisa é economia e meio ambiente ou economia e mudanças climáticas. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Vou apresentar, então, aqui a agenda para vocês. Eu não estou vendo vocês, então, se alguém quiser interromper com áudio a qualquer momento, pode interromper, tá? Mas não adianta escrever no chat que eu não vou ver. Então, o que eu montei hoje para a gente conversar um pouco, né? Então, a agenda dessa nossa conversa começa falando um pouco da motivação, né? Por que estudar economia das mudanças climáticas. Depois, vou falar um pouco para vocês de economia, meio ambiente, mudanças climáticas, como que a economia se relaciona com o meio ambiente. Continuando ainda nesse tema, teoria econômica e o meio ambiente, né? Como que aspectos ambientais passaram a fazer parte da teoria econômica no tempo, né? Que inicialmente não fazia parte. Depois, alguns instrumentos que a gente usa, né? Dois instrumentos principais. Primeiro, vou falar de modelos de avaliação integrada. Depois, de métodos para fazer valoração ambiental. E, por fim, um pouquinho de políticas climáticas. É uma agenda bastante... Assim, tem muitos temas na agência, nessa agenda. Eu pensei muito na hora de montar aqui qual seria o conteúdo. E meio que optei por fazer essa agenda, que é um pouco mais extensa. O que significa que a gente vai passar por alguns pontos. Sem para se aprofundar muito. Mas eu entendo que é interessante para vocês conhecerem algumas coisas de como o economista trabalha com o meio ambiente. Então, começando aqui na nossa motivação. Eu sempre coloco em cada item que a gente for começar. Eu sempre coloco aqui embaixo qual é a referência para vocês. e no final aqui do material tem as referências também, tá? Então, para começar, eu coloquei aqui uns trechos do último IPCC, que saiu agora em abril, né? Que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima das Nações Unidas. Vocês devem ter visto na mídia. Eu peguei algumas... Pincei algumas frases aí da mídia, só para a gente fazer uma motivação inicial. Então, o Antônio Guterres, aqui, o secretário-geral das Nações Unidas, no lançamento aí do último IPCC, já falou, olha, estamos em um caminho rápido para o desastre climático, né? Foi um ambiente bem ruim, assim, né? Nesse último lançamento do IPCC. Pior do que nos outros. Sempre é meio ruim, mas esse foi pior. E o Paulo Artacho veio também com a frase dele, e as mudanças climáticas não são mais uma preocupação do futuro, mas uma questão do presente. Então, esse último IPCC, não sei se vocês acompanharam no lançamento dos resultados, teve muito esse contexto de urgência. mais do que nunca. Não dá mais para não fazer nada. Eu acho que esse foi o recado principal. E aí, falando de alguns números, a última década, de 2010 a 2019, o que eles mostraram é que as emissões de gases de efeito estufa foram as maiores de todos os tempos. Ficou, em média, 58 bilhões de toneladas por ano, nessa década, o que representou um aumento de 20% em relação à década anterior, entre 2000 e 2009. É muita coisa, né? Aumentar 20% de uma década para outra. A composição desses 56 bilhões aqui de toneladas, em média, o que a gente vê aqui é que 64%, aproximadamente, né, gente? No líquido, né, foi CO2, foi emissão de CO2 por conta de queima de combustíveis fósseis, 11% também CO2 proveniente da mudança do uso do solo e de desmatamento, e 18% do metano no Brasil, principalmente da agropecuária. Por que eu coloquei esses números aí, essas porcentagens? Porque o que a gente vê bem é que as emissões globais, praticamente, o responsável pelas emissões é o homem, né? São as atividades industriais, agrícolas, etc. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar, e eu vou mostrar um pouquinho agora isso para vocês, se a gente olhar alguns relatórios anteriores, eu coloquei três aqui, né, o de 2014, 2018 e de 2021. Se a gente for olhar no tempo, vocês vão ver que lá em 2014, não faz tanto tempo assim, o que o IPCC falava é, it is extremely likely, ou seja, é muito provável, né, que mais da metade das emissões tenham vindo de atividades do homem, né? Depois, em 2018, já muda um pouco o tom da conversa. As atividades humanas causaram, sim, o aumento de um grau centígrado em comparação ao período pré-industrial, com o intervalo entre 0,8 e 1,2. E o IPCC do ano passado muda o tom, e aí sim fala, olha, não tem dúvida nenhuma que é a atividade humana que está causando o aquecimento global. Por que eu estou insistindo nisso, né? Pode ser que pareça óbvio num primeiro momento, mas existem outros fatores que causam o aquecimento global, que são fatores naturais, que não tem nada a ver com a atividade humana, né? Mas por que eu estou insistindo nisso? Porque, particularmente, o olhar do economista, a gente olha qual é a responsabilidade das atividades humanas, né? Então, a indústria, a agropecuária, o consumo de combustível, o consumo de qualquer tipo de bem que gere qualquer tipo de poluição, né? Então, por isso que eu estou insistindo nisso, que, de fato, são as emissões antropogênicas as causadoras aí do nosso problema de aquecimento global, e aqui alguns determinantes dessas emissões, né? Então, o que causam principais determinantes, né? O tamanho da população, a atividade econômica, o uso de energia, que está diretamente relacionado à atividade econômica, o uso do solo, que também está diretamente relacionado à atividade econômica, as tecnologias disponíveis, o estilo de vida, né? Quão consumista cada indivíduo é, o que tipo de coisa o indivíduo consome, na hora que o indivíduo vai comprar alguma coisa, ele está preocupado em selecionar algo que tenha um selo verde ou não, né? E, depois, as políticas climáticas também, né? O quão eficiente elas são, também acaba influenciando essas emissões. Também selecionei alguns impactos importantes aqui para a gente pensar, né? Das mudanças climáticas, então, os impactos em temperatura, precipitação, impactos na biodiversidade, ocorrência de eventos extremos, impactos na floresta, na saúde, na agricultura, na produtividade total da indústria, da agricultura, então, tem muitos estudos em economia que mostram os impactos de mudança de temperatura, de precipitação, de eventos extremos na indústria, na produtividade da agricultura, como que as inundações afetam as grandes cidades e causam prejuízos na atividade e por aí vai, tá? Então, isso aqui é só para a gente motivar um pouco a relação de economia com mudanças climáticas. E aqui, então, como eu falei para vocês, eu vou contar um pouquinho da evolução, como que questões ambientais ou aspectos relacionados ao meio ambiente foram sendo incorporados na economia ao longo do tempo. Então, se a gente for fazer uma investigação, o que a gente vê é que começou, assim, de uma forma mais incisiva, não que não tivesse antes, mas de uma forma mais incisiva ou mais organizada, o meio ambiente começou a ser tratado pela economia na década de 70, tá? Vamos fazer essa colocação, né? E como que a economia foi incorporada aí nesse momento, né? É o que a gente chama, chama ainda até hoje, de economia dos recursos naturais. Então, a ênfase não era essa preocupação que a gente tem hoje de mudanças climáticas, mas era uma ênfase de como utilizar os recursos naturais. Então, tinha muito aquela preocupação, olha, existem recursos naturais que vão se esgotar, que são não renováveis, como petróleo, cobre, ferro, e outros que são renováveis, a pesca, madeira, etc. E como determinar taxas de esgotamento dos não renováveis, como determinar taxas eficientes de exploração dos renováveis. Então, a economia olhava para meio ambiente, barra, recursos naturais, dessa forma. A discussão estava muito preocupada em como se utilizar desses insumos de uma maneira eficiente e sem gerar esgotamento, né? Depois, mais para o final da década de 70, a gente vê o que a gente chama de economia do meio ambiente. Então, a gente tinha inicialmente só esse foco nos recursos naturais, depois a gente começa a falar de economia do meio ambiente. Aí tem esse enfoque, mas começa-se a pensar em poluição e como fazer a alocação ótima dos recursos, ainda pensando em alocação de recursos naturais, mas agora já incorporando problemas causados por poluição, seja do ar, da água, etc. Aí, na década de 80, a gente começa a falar em economia ecológica, porque vem o conceito de sustentabilidade e começa a aparecer com mais força, tá? E também começa a aparecer uma coisa que hoje é muito, assim, muito óbvia para nós, mas, enfim, começa a surgir com mais força também essa ideia aqui de que o sistema econômico e ambiental são coisas interdependentes, né? Então, a gente precisa ter um olhar interdisciplinar e precisa considerar, começar a pensar em elementos de sustentabilidade para a atividade econômica. Aí a gente, depois, então, da economia ecológica, sim, já na década, nos anos 2000, surge a ideia da economia das mudanças climáticas ou, às vezes, aparece como economia do clima também, tá? Então, em que contexto surge isso com mais força? A partir do relatório externo, não sei se vocês conhecem, é o relatório de 2006, foi feito por um economista, o externo, que é o economista inglês, foi encomendado, né? Um relatório encomendado, mas o diferencial aqui, eu acho que foi a primeira vez que um economista foi chamado para fazer um grande estudo, um grande levantamento de mudanças climáticas com um olhar de economia. Então, foi um marco, é um relatório bastante extenso, foi um marco e apresentou diversos elementos lá para como lidar com as mudanças climáticas, né? O que vem muito forte também aqui quando a gente começa a falar de economia, das mudanças climáticas, é o caráter interdisciplinar desse tema, né? Então, não tem como estudar a economia das mudanças climáticas só com o olhar de economista, a gente sempre precisa de diversos outros olhares, diversas outras lentes para compor aqui a nossa análise, né? Então, ciências da natureza, ciências sociais, ciências comportamentais, a gente sempre tem que ter biólogos junto, ecólogos, engenheiro florestal, enfim, depende muito do tema sendo estudado específico, mas sempre tem que ter os outros colegas para a gente conseguir fazer alguma análise, né? Tenha um pouco a ideia aqui de ser uma ponte entre a ciência e a política, né? Então, como está escrito aqui, a economia das mudanças climáticas através dos elementos que eu vou mostrar para vocês, dos instrumentos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tenta fazer isso que está escrito aqui, né? Ou seja, a gente vai pegar previsões que são físicas, químicas, de sistemas físicos, de temperatura, de precipitação, e por aí vai, vai traduzir isso em qual seria o impacto disso na economia. Então, por exemplo, no crescimento econômico, no PIB, no número de empregos, ou na alocação de empregos nos diferentes setores, né? Por exemplo, se a gente reduz o uso de combustíveis fósseis, mas investe em algum outro tipo de tecnologia, provavelmente vai diminuir emprego num setor da economia, mas vai aumentar em outro. Então, esse tipo de estudo, né? E a ideia aqui é sempre fornecer insumos para os formuladores de políticas públicas, né? Então, a gente trabalha muito com cenários, né? O que aconteceria se fosse adotada uma medida que estipulasse a redução do consumo de combustíveis fósseis em 20%? Qual seria o impacto disso nos diversos setores da economia em termos de atividade econômica, em termos de número de emprego, em termos de emissões, e por aí vai, tá? Então, a gente sempre vai estar focando nos impactos econômicos, mas com o olhar social também, né? Principalmente quando a gente está pensando em distribuição de renda e emprego, das mudanças climáticas de uma maneira geral. E também, como eu já disse, a gente busca também sempre fazer simulações de políticas, né? É um instrumento interessante, tanto política de mitigação quanto política de adaptação, tá? Tem esse último ponto aqui, que são os aspectos relacionados à incerteza também, é um... A economia sempre trata, sempre busca inserir elementos que consigam dialogar um pouco com questões de incerteza, né? Porque toda vez que a gente faz uma projeção para o futuro, a gente tem que incorporar, tentar incorporar a incerteza nos modelos, mas aqui, a partir dessa mudança do enfoque, né? De incorporar mudanças climáticas para a teoria econômica, esses aspectos relacionados à incerteza vieram com mais força e também impactos intergeracionais, né? Então, a gente precisa pensar que daqui 50 anos, talvez, 50, 60 anos, talvez parte de nós não esteja mais aqui, mas nossos filhos estarão, né? Nossos netos estarão, então, a gente precisa tomar medidas hoje que considerem o futuro e considerem as gerações futuras. Então, isso também é incorporado nesses modelos que eu vou mostrar para vocês, assim como as mudanças tecnológicas também que a gente imagina que vai acontecer nos próximos anos, tá? Então, aqui, eu peguei essas duas definições, não vou mais, acho que eu já expliquei bastante, mas só para fechar, né? Então, a gente vai tentar sempre, a economia das mudanças climáticas, então, vai trabalhar com teorias, com simulações, na busca de oferecer esses insights teóricos, empíricos, para os formuladores de política, através dos modelos que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue estimar custos de mudanças climáticas, custos de políticas de adaptação, de políticas de mitigação, mas o mais interessante talvez que os custos sejam os benefícios, né? E é o mais difícil de fazer. Estimar custo não é, não que seja fácil, mas é menos complicado do que estimar benefícios, tá? Então, eu vou insistir muito aqui com vocês de como estimar os benefícios de políticas de mitigação e adaptação e conservação, que acaba sendo um argumento poderoso, né? No convencimento aí para se adotar esse tipo de política, porque o custo, todo mundo, todo mundo pensa no custo imediatamente, mas a gente precisa avaliar os benefícios e mostrar o líquido entre essas duas coisas, né? Toda vez que o benefício for maior que o custo, a gente tem um argumento muito forte em favor de adotar essas políticas aí de mitigação de mudanças climáticas, né? Então, não existe uma metodologia única usada por todos os economistas, tem muita coisa, eu selecionei algumas coisas aqui para a gente conversar, tá? O que fica de recado são esses pontos que estão aqui, pontos em comum, então, tem um movimento em direção à interdisciplinariedade, como eu falei para vocês, não dá para um economista sozinho fazer nenhum tipo de análise que envolva meio ambiente ou mudanças climáticas, né? A gente precisa das outras áreas de conhecimento, com certeza, e tem incentivos de mercado que podem atuar positivamente nessa relação, como eu estava dizendo, toda vez que a gente conseguir mostrar benefícios maiores que custos, a gente tem um argumento e tem muitas maneiras de fazer isso, tem instrumentos que incentivam isso também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então, como eu disse, tem muita coisa, selecionei esses três aspectos aí dentro da economia das mudanças climáticas, que a gente vai conversar um pouco hoje, então, a gente vai falar dos modelos de avaliação integrada, que são modelos que buscam estimar os impactos das mudanças climáticas, os custos e os benefícios de políticas que tentam combater as mudanças climáticas, tá? Esses modelos, a gente pode tanto avaliar algo que já foi implementado, quanto simular políticas, diferentes políticas e entender qual caminho talvez seja mais interessante ou mais, que tenha um custo-efetividade mais interessante, por exemplo. depois disso, para fazer isso tudo, vocês vão ver que a gente em vários momentos, a gente vai precisar atribuir um valor monetário para bens e serviços ambientais, então, existem técnicas para fazer isso e isso está dentro do que a gente chama de valoração ambiental. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês também. E, por fim, alguns exemplos de políticas de mitigação e adaptação que usam esses modelos ou essas técnicas aqui de valoração ambiental. Pessoal, de novo, se alguém quiser interromper, fica à vontade. Então, aqui, gente, só para dar um embasamento um pouco, quando a gente for falar desses três pontos, antes de entrar nesses três pontos, eu coloquei um pouquinho aqui de teoria econômica e meio ambiente para dar um pouco de embasamento depois, quando a gente for falar desses instrumentos aqui. Então, falando um pouco de economia agora, a teoria econômica, de maneira geral, trabalha sempre com essa ideia aqui de alocação eficiente dos recursos. Falando de um jeito bem simples, o que significa isso? significa que quando a gente está numa economia de mercado, por exemplo, o Brasil é uma economia de mercado, a maior parte dos países do mundo atuam numa economia de mercado. Toda vez que a gente tiver um equilíbrio entre oferta e demanda, então, qualquer coisa que você compra, o preço que você está pagando ali é um equilíbrio entre oferta e demanda. Então, toda vez que a gente tem essa situação, o que a teoria econômica está falando é que a gente tem uma alocação eficiente de recursos, em tese. Então, o fato de ter uma economia de mercado, de ter interação entre oferta e demanda, os preços de mercado, por trás da ideia de preço de mercado, tem a ideia de que está ocorrendo uma alocação eficiente de recursos de uma maneira geral. Agora, existem algumas condições para que isso aconteça. E as condições são essas que estão aqui. Então, para que esses equilíbrios de mercado, equilíbrio entre oferta e demanda, preços praticados, tenham por trás uma alocação eficiente de recursos, precisa que esses pontos aqui estejam ocorrendo. Que é, ter uma competição perfeita e completa, competição perfeita, ela acontece toda vez que a gente tem um número grande de ofertantes, de empresas em determinado, em cada setor da economia, de tal forma que nenhuma delas consiga fixar o preço, porque ela tem concorrência. Tem informação perfeita, então, todos os atores, todos os agentes econômicos têm o mesmo acesso às mesmas informações, seja um agente seja consumidor, seja um agente produtor de qualquer coisa. os direitos de propriedade são bem definidos e os agentes, a gente usa esse termo em economia, os agentes econômicos, agente econômico é todo mundo, pode ser o consumidor, pode ser o dono de uma fábrica, pode ser um banqueiro, todo mundo é agente econômico, e os agentes econômicos têm um comportamento racional. Então, toda vez, vocês já estão vendo que são hipóteses muito fortes, toda vez que alguma dessas coisas não se verifica, a gente não está trabalhando com a locação eficiente de recursos. E aí, toda vez que a gente pensa em bens ou serviços ambientais, a gente já pode, eles mesmos já estão associados ao que a gente chama de falhas de mercado. Então, quando nenhum, algum desses pontos aqui não se configura, a gente diz que é uma falha de mercado. os bens e serviços ambientais, eles estão relacionados a duas coisas que na economia são chamadas de falhas de mercado, que são as externalidades, já vou explicar, e eles são definidos como bens públicos. Então, uma paisagem, uma floresta, um parque, um lago, o ar puro que a gente respira, são bens públicos e podem ser entendidos como externalidades, tá? Então, pelo fato da gente ter esses dois pontos, a gente não está tendo mais aquele equilíbrio de mercado, e não está ocorrendo mais alocação eficiente de recursos ou socialmente ótima. Socialmente ótima quer dizer que é o melhor ponto para todo mundo da sociedade, tá? Então, nessa situação, toda vez que a gente está diante de falhas de mercado, ou seja, que a oferta e demanda não gera o melhor resultado possível, não gera a melhor alocação possível, o que se entende em teoria econômica é que a gente precisa da intervenção do governo para melhorar esses resultados aí de oferta e demanda do mercado. Então, a gente não deixa mais o mercado atuando sozinho, mas tem que ter alguma intervenção do governo para ajustar estes resultados, tá? Então, voltando um pouquinho, vou falar primeiro de bens públicos, né? Por que que um lago ou uma floresta ou ar puro é um bem público, né? O que que é um bem público, né? Tem os bens privados, que eu acho que o entendimento é um pouco mais óbvio, agora, os bens públicos, por definição, na economia, a gente fala que eles são não excludentes, a definição de bem público é essa, é um bem que é não excludente e é não rival, né? O que que é isso? Não excludente é que você não consegue excluir ninguém do seu consumo, né? Não é propriedade de ninguém, então é isso que eu estou falando, você ter um ar puro que dê para respirar, você não consegue excluir ninguém de respirar aquele arco, né? Ou a mesma coisa, admirar uma paisagem, né? Ou usar um parque público, você não, né? Desde que não precise pagar para entrar e tal, enfim, não dá para excluir as pessoas do consumo desses bens que eu mencionei. E eles são não rivais, várias pessoas podem desfrutar daquele ativo sem afetar o consumo da outra. Então, por exemplo, se eu comprar um sorvete e consumir o sorvete, só eu vou consumir aquele sorvete, né? Agora, se a gente tiver numa praça, num lago, na praia, numa montanha, eu vou estar desfrutando daquele local e o fato de eu estar desfrutando daquele local não impede que a outra pessoa desfrute também, então é nesse sentido, tá? Então, vocês conseguem imaginar aí que os bens e serviços ambientais se encaixam bem nessa categoria aí de ser um bem público, né? E o que seria uma externalidade, né? Os bens e serviços ambientais também estão relacionados a externalidades, então, por definição, a gente diz que uma externalidade é o impacto de uma ação que uma pessoa tem sobre o bem-estar das outras pessoas, mas não é intencional, tá? Então, essas outras pessoas, intencional, eu quero dizer assim, essas outras pessoas não estão participando daquela ação. Isso pode ser uma pessoa ou, como está aqui entre parênteses, pode ser uma empresa, né? Então, o exemplo clássico é aquela indústria que está na beira do rio e, para produzir, ela polui, joga detritos no rio ou gera algum tipo de poluição atmosférica, né? Então, nesse exemplo que eu estou dando, essa fábrica que produz o produto dela lá, para produzir o produto dela, ela gera externalidades negativas, então, a poluição que ela gera no rio ou no ar é como se fosse um subproduto do produto dela e a gente chama isso de uma externalidade negativa. Então, externalidade negativa como está aqui é quando tem um impacto adverso, um impacto negativo, poluição atmosférica, sonora, extremos climáticos, etc. A gente também pode ter externalidades positivas, né? E aí, ao contrário, é quando tem um impacto positivo. Então, por exemplo, uma empresa que faz toda a iluminação de uma área vulnerável ou faz a preservação dos jardins do local onde ela está situada, né? Isso tudo tem uma externalidade positiva, porque ela, a partir do momento que você faz uma iluminação, você ilumina para você, mas você ilumina para todo mundo que passa naquela rua, né? A mesma coisa quando você faz cuida do seu jardim ou cuida de uma praça da vegetação ali do entorno de uma empresa, por exemplo, da fábrica. Ela gera uma externalidade positiva para todo mundo que passa por ali e fala, nossa, olha que legal, como ficou bonito, né? Então, tem dos dois lados, as positivas e as negativas. O que é importante aqui das externalidades? elas não são capturadas em preços de mercado. Então, quando eu comecei falando, olha, oferta e demanda, o equilíbrio de oferta e demanda gera uma alocação eficiente de recursos. O preço praticado é o melhor preço possível no sentido de estar gerando por trás uma alocação eficiente de recursos, não no sentido de ser barato ou caro, no sentido de ser um ponto socialmente ótimo, vamos dizer assim. Mas quando a gente tem poluição ou quando a gente tem externalidades positivas, aquele preço praticado não é mais alocação eficiente de recursos, né? Então, a gente tem que criar mecanismos que a gente chama de internalização de externalidade. Eu preciso dar um jeito daquela empresa que polui o rio considerar o custo de despoluir o rio no preço, no custo de produção dela. Mesma coisa, quando ela emite lá poluíndice na atmosfera, a gente tem que criar mecanismos para que ela internalize isso como um custo de produção e não jogar para a sociedade como um todo, tá? Então, a gente tem instrumentos para fazer isso, né? A gente pode gerar para externalidades negativas, a gente pode gerar taxação, por exemplo, né? Para externalidades positivas, a gente pode dar subsídio para as pessoas, para as empresas fazerem mais, tá? Pode fazer regulamentação também, né? Para a indústria, olha, só pode jogar aí no rio tantos microgramas de determinada substância, por aí vai, então existem instrumentos, tá? O que acontece aqui? A gente vai ter que entender um instrumento que ajuda os governos a gerar essa internalização desses custos, né? é a gente entender quanto vale os bens e serviços ambientais, então aqui entra um pouco do que a gente estava falando de técnicas de valoração ambiental, como fazer, entender quanto vale o rio limpo, quanto vale a floresta em pé, quanto vale a biodiversidade de um determinado local, ou uma determinada espécie animal, isso tudo por quê? porque isso ajuda a desenhar essas políticas para fazer essas internalizações de custos aí, por exemplo, de poluição, tá? Então, se eu sei quanto vale aquele rio limpo, olha, indústria, esse rio limpo vale X, então você vai ter que internalizar esse custo aí, ou você arruma outro jeito de produzir que não polui, ou você internaliza esse custo na sua produção, né? E aí, gente, tem um detalhe, isso tudo que eu falei para vocês de externalidades, de bens públicos, é o que a gente sempre tratou na economia. Com as mudanças climáticas, a gente começou a falar de externalidades globais e bens públicos globais. Então, se a gente pensar qual é a diferença da externalidade que eu falei até agora para uma externalidade global, né? É que os impactos de mudanças climáticas, que são definidas como externalidades globais, são impactos que afetam o globo como um todo e você não consegue dividir o que é de quem, de que país, né? Você até consegue entender quem está emitindo mais gás carbônico, mas os efeitos são para todos e não dá para dividir, né? Também é mais difícil de resolver a situação, porque, né, quando eu dei o exemplo da indústria que poluiu o rio, a gente tem instrumentos, tem taxação, tem regulamentação, enfim, mudanças climáticas, elas não estão sobre a gerência de governos locais ou nacionais, né, nem município, nem o estado, nem o país, então é, tem essa questão também, né, e aí a gente tem alguns exemplos aqui, né, de, além das mudanças climáticas, a gente pode entender a própria COVID como uma externalidade global, né, por ter essas características, afetou o planeta como um todo, não tinha, era indivisível e não estava sob a gerência exatamente, né, o problema em si estava sob a gerência mundial, né, a solução, né. Então, e também elas são vistas como bens públicos globais, também tem uma dimensão muito maior, né, a redução das emissões, a gente entende como um bem público global, né, por quê? Porque se o Brasil, se os Estados Unidos, por exemplo, reduzir muito as emissões, vai ter benefício para eles, mas vai ter benefício para o mundo inteiro, né, pela própria dinâmica, de comportamento aí das emissões e os aspectos físicos, enfim, que eu não vou entrar no médico, que eu não entendo disso, mas a gente sabe, né, que a emissão em um determinado local afeta vários outros, então, um país, um determinado país reduzindo as suas emissões, ele vai gerar benefícios para todos os outros, né, e isso acaba sendo um problema, né, porque ninguém quer arcar com o custo, sabendo que vários, um país individualmente não quer arcar com aquele custo, sabendo que aquela ação vai afetar os seus vizinhos, então, ele quer distribuir o custo, e aí, é o que a gente chama do, em economia, a gente chama de efeito carona, né, que é quando, nesse exemplo, né, um país estaria pagando para reduzir as emissões, e aí os seus países vizinhos falam, ah, eu estou sabendo aí que o Brasil vai reduzir muito as emissões, então, a Argentina, Colômbia, o Chile, falar, então, não vamos precisar fazer nada, ou vamos precisar fazer muito pouco, porque a gente já vai se beneficiar do que o Brasil vai fazer, então, é o que a gente chama de efeito carona, e isso é um problema muito sério na hora de fazer os nossos, os acordos internacionais, e estabelecer metas, né, como vocês podem ver, os diversos acordos, eles acabam nunca atingindo seus objetivos, muito por causa do que a gente chama de efeito carona, pelo fato das reduções de emissões ser um bem público global, né, tem a característica de bem público, então, acaba dificultando bastante, tá? Então, tá aqui, né, Andréia, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, Débora. Pode fazer, eu não consigo ver vocês, pode falar. Débora, você quer fazer a pergunta? Bom, ela escreve assim, é rio limpo e floresta em pé não tem preço porque é vida, não é? Sim, sem dúvida, claro, eu vou falar disso também, tem muita controvérsia nisso, né? Aí tem uma outra pergunta aqui, do Claudemir, é por que os ativos e benefícios ambientais ainda não entram no cálculo do PIB? Eu vou responder a primeira pergunta, né? Sem dúvida nenhuma, quando eu fui falar aí das técnicas de valoração ambiental, eu vou comentar isso com vocês, né? A gente não tem a pretensão de falar quanto vale a floresta em pé, nem quanto vale um rio, nem quanto vale uma baleia ou qualquer outro animal, né? Porque o valor dessas coisas é infinito, obviamente. Mas, por outro lado, são instrumentos você tentar precificar essas coisas com muita humildade aqui falando, ninguém aqui tem intenção de falar exatamente o valor de nada, mas é uma tentativa de contribuir para estabelecer políticas, né? Porque a gente precisa ser que eles acabaram de ver, a gente precisa fazer com que, por exemplo, as indústrias poluentes incorporem algum custo. Como é que a gente vai fazer isso? Então, se a gente tiver estimativas de quanto valem os serviços ambientais, mesmo que isso não corresponda exatamente à realidade, porque é muito difícil falar, traduzir aspectos ambientais em valores monetários, ninguém acha que tem exatamente essa pretensão, mas a pretensão, na verdade, é gerar algum parâmetro para a gente tentar mitigar esse processo que nós estamos vivendo, tentar segurar esse caos que está se aproximando. O objetivo aqui é só esse, gente. A segunda pergunta, realmente, existem iniciativas para incorporar o que a gente chama de PIB verde, né? De fazer essa contabilidade, mais por motivos políticos, eu diria, até hoje não foi incorporado de maneira satisfatória. Tem iniciativas, mas elas nem são, não são muito usadas, né? O PIB, gente, de novo, o PIB é uma medida ruim, né? Os economistas todos já têm consciência disso, a gente usa como indicadores, né? Como, às vezes, para fazer comparações, principalmente o PIB per capita, né? Que já é um pouquinho melhor do que o PIB em si, né? Porque a gente começa a ver um pouco de distribuição de renda, coisas assim. Mas o PIB, por si só, como um número isolado, ele não é um bom indicador, né? Eu diria isso. Tudo bem? Posso continuar? Pode. Tem mais gente que levantou a mão aqui, mas podemos deixar essas questões mais para o final? Por mim, pode, gente, vocês que sabem. Acho que é melhor, né? É, senão vai interromper demais e aí, não sei. Você quer ver aí também, Andréia, com a extensão da sua aula, né? É, eu acho melhor continuar. Tá. Se for uma coisa muito urgente, vocês me param, gente, tá bom? Bom, então aqui, a gente vai entrar no primeiro instrumento que eu tinha falado para vocês, que são esses modelos de avaliação integrada. São modelos muito grandes, eles englobam cientistas das mais diversas áreas, né? E cada um atuando na sua área de conhecimento e tentando fazer esses modelos que fazem conversar os aspectos, todos os aspectos relacionados a clima com economia, tá? Então, vejam, como eu estava falando para vocês, enquanto a gente estava lidando com externalidades e bens públicos, a gente tinha esses instrumentos tradicionais aqui que a gente não eram perfeitos, mas em alguma medida a gente conseguia influenciar e atuar, né? Então, colocar um imposto, colocar uma regulamentação, direito de propriedade, por aí vai. A partir do momento que a gente está falando de coisas globais, como que é o caso de mudança climática, a gente começou, a política econômica, economia, começou a ter que lidar com modelos maiores, né? Então, a gente precisa ter esses modelos que nos permitam entender os danos das mudanças climáticas, incorporar de alguma forma as incertezas de projetar essas variáveis todas para o futuro, entender, incorporar também as mudanças tecnológicas, né? Entender também como que a gente lida com esse fato de ter que ter uma autoridade supranacional, né? Tentar diminuir o efeito carona, considerar os aspectos para a geração atual e para as gerações futuras, tem questões éticas, né? Os ricos poluem mais, mas agora eles querem dividir a conta de forma igual e por aí vai, tá? Então, a gente tem esses modelos, falando um pouco, assim, de uma rama também super simplificada dessa dinâmica e clima-economia, a atividade econômica, então, produz as emissões, que a gente está chamando aqui de E, que está aqui, né? Vocês veem o cursor, né? Quando eu estou mostrando, gente? Maria Elisa, vocês veem o cursor? Sim, sim. tá, beleza. Sim, sim. Então, a gente tem atividade econômica produzindo emissões de gás efeito estufa, essas emissões vão aumentar a concentração atmosférica dada, né? De gás efeito estufa, que vai provocar o aquecimento da superfície da terra, da superfície da terra, dos oceanos, tem os efeitos de feedbacks que retroalimentam isso. depois, isso vai gerar um impacto na temperatura, no clima, precipitação, tempestade, eventos, e por aí vai. E, por fim, isso tudo vai gerar o que a gente está chamando de, de, dos danos, né? Decorrentes aí, das mudanças climáticas, que, de novo, impactam nas atividades econômicas e começa tudo de novo. Então, quando a gente tem eventos extremos, quando a gente tem ondas de calor muito forte, ou quando tem muita tempestade, tudo isso impacta a agricultura, impacta a indústria, impacta a saúde, as pessoas começam a faltar mais no trabalho, enfim, por aí vai. Então, aqui um desenho esquemático, também simplificado, do que seria isso que a gente, que eu estou chamando aqui de modelos de avaliação integrada. Em inglês, essa siga aqui, vem do inglês, são os Integrated Assessment Models. Eles funcionam basicamente com três módulos, que é o módulo de economia, o módulo do clima e o módulo do ecossistema. Esse módulo do ecossistema, na verdade, é o módulo que a gente poderia chamar módulo do impacto, qual o impacto de todas essas variações em concentração, em temperatura, etc., precipitação, quais são os impactos, aquela parte que eu estava falando que vão impactar de novo a atividade econômica e assim sucessivamente. um dos modelos mais conhecidos ali na literatura é esse que eu estou mostrando aqui, que é o DICE, que é o Dynamic Integrated Climate and Economy. Quem desenvolveu esse modelo e é uma... isso vem desde... acho que começou na década de 80, foi o Nordhaus. Não sei se vocês já ouviram falar do Nordhaus. ele é um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia por conta do desenvolvimento desses modelos na tentativa de atuar, de fazer a economia, conversar com o clima, com as mudanças climáticas e tentar contribuir para o desenho de políticas de mitigação e de tentar frear um pouco a evolução dos efeitos danosos das mudanças climáticas. Esses modelos de avaliação integrados, como eu disse, sempre tem um pool enorme de cientistas participando, cada um na sua expertise. Eles trabalham com... são modelos computacionais e que por trás têm infinitas funções, representações matemáticas, modelando os comportamentos tanto dos sistemas físicos, do sistema natural e da parte de economia também. Então, a gente tem da parte de economia, que eu me sinto um pouco, mas a vontade de falar, a gente tem lá toda a estrutura da economia representada em equações matemáticas, em funções matemáticas. Então, a gente tem, para quem já ouviu falar, por exemplo, de modelos de insumo-produto, a gente consegue mapear a economia e entender quanto cada setor utiliza de insumo do outro setor para produzir e como isso é consumido. Dá para fazer tudo isso, conversar nesses modelos aí, nessa representação matemática, e aí a gente consegue simular algumas coisas. A ideia aqui, sempre, nesses modelos, é tentar fazer uma causalidade, entender causa e efeito. E, como eu disse, esses modelos integram, então, estocos e fluxos geofísicos com estocos e fluxos da economia. Eles são, eles realmente conversam, né, então, se a gente fizer alguma simulação, por exemplo, ah, vai ter uma tributação sobre a utilização de combustíveis fósseis, eu consigo simular quanto isso geraria de custo e, de acordo com essa estrutura, de quanto cada setor utiliza de combustíveis fósseis, eu consigo entender como isso impactaria no custo desses setores, qual seria o custo disso no PIB, como isso reduziria as emissões, né, então, a gente consegue ficar simulando, por exemplo, qual teria que ser o valor de um imposto para reduzir a emissão em 30%, em 40%, para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, como está falando aqui nesse último tópico, com base nesses modelos, a gente consegue comparar trajetórias do lado da economia e do lado do clima, as trajetórias que estão associadas a diferentes opções de políticas, né, para tentar entender, né, o que, o que será que é melhor de, que política será que é melhor de ser adotada. Obviamente, gente, vocês devem ter imagino, nossa, mas é um trabalho gigantesco, né, com uma, um objetivo também muito grande, sim, sem dúvida, obviamente, por trás aqui tem muitas hipóteses, né, toda vez que a gente tenta modelar alguma coisa, a gente tem que fazer hipóteses, então, sim, por trás desses modelos, tem muitas hipóteses, né, por exemplo, de como os setores interagem entre si, né, qual é a possibilidade de substituição que eu tenho de um setor da economia qualquer, a gente coloca lá hipóteses do que a gente chama de elasticidade de substituição de fatores, então, se ele não for mais usar o combustível fóssil, qual combustível ele vai usar e até que ponto ele consegue fazer essa substituição, né, tudo isso está lá desenhado com hipóteses, a gente pode criticar isso, pode, sem dúvida nenhuma, mas, de novo, é uma tentativa de tentar fazer simulações aí para contribuir para o desenho de políticas, tá? um resultado que ficou especialmente conhecido desses modelos aqui de avaliação integrada, de novo, foi feito pelo Nordhaus usando o modelo dele, que é o que a gente chama de custo social do carbono, isso aqui é um resultado de aplicação desse tipo de modelo, e ele representa o custo econômico causado pela emissão de uma tonelada adicional de CO2 ou CO2 equivalente, como quiser, na atmosfera em um dado ano. Então, como é que foi feito isso, né? Foi simulado aí nesses modelos quanto que uma tonelada adicional representaria em termos de impactos na produtividade da agricultura, da indústria, na saúde humana, em prejuízos imobiliários, né? Porque você pode ter enchentes que acabam danificando propriedades imobiliárias, nos serviços ecossistêmicos, etc. Então, foi feito esse esforço de tentar mapear o máximo possível de quais são os impactos gerados por uma tonelada de CO2 adicional na atmosfera, foi feito esse levantamento nas mais diversas áreas, como vocês estão vendo aí, e se chegou num custo, né? Então, esse conceito custo social do carbono, hoje em dia, ele é bastante utilizado para desenhar a política de mitigação e de combate a mudanças climáticas, tá? Então, por exemplo, toda vez que a gente quer fazer uma precificação de carbono, já vou falar um pouquinho disso também, é uma medida, vamos dizer assim, é um norte que pode ser utilizado, ele não é obrigatoriamente, mas ele pode ser utilizado. Obviamente que dependendo das hipóteses do modelo, dependendo de como o modelo fez a projeção do crescimento econômico, dependendo de como o modelo incorpora incertezas, né? porque incerteza a gente incorpora com probabilidades, com instrumentos de estatística, com desvio padrão para lá, para cá, então dependendo de como isso tudo é incorporado no modelo, o valor do custo social do carbono é diferente, tá? Então ele varia muito, dependendo de várias coisas, eu estou resumindo bastante aqui, mas eu coloquei aqui um exemplo, hoje, nos Estados Unidos, o governo Biden usa 51 dólares por tonelada de CO2 equivalente como custo social do carbono, tá? Para orientar as políticas. Já chegou, aí nos Estados Unidos, já chegou a 625 dólares, o número que a gente ouve bastante é entre 50 e 100 dólares, é bastante comum em aplicações práticas, tá? Porque é um custo razoável, se a gente pensar, né? Que é por tonelada de CO2. Vamos falar um pouquinho de valoração ambiental agora, que é uma outra técnica, né? Então, como eu estava falando, a valoração ambiental, ela tem como objetivo tentar estipular valores monetários para os benefícios ambientais, né? eu já falei um pouquinho aqui, gente, fazer custo de política de mitigação é mais fácil do que calcular os benefícios dela, né? Então, a valoração ambiental entra muito nisso, porque toda vez, se a gente for falar de política de mitigação e ficar todo mundo reclamando que vai custar, claro, vai custar mesmo, vai ter que adotar outra tecnologia, né? Vai ter que substituir combustível fósforo por outro combustível que é mais caro, que nem existe direito ainda, que está sendo desenvolvido, enfim, sempre o que aparece primeiro são os custos decorrentes de mitigação, e o que a valoração ambiental, essas técnicas tentam fazer, é falar, olha, mas tem os benefícios, tá, o benefício é diminuir o desmatamento, a gente precisa atribuir um valor monetário isso para comparar com quanto custa diminuir o desmatamento, né? É nesse sentido, não é com a intenção de falar exatamente quanto vale aquilo, porque, como eu disse, não tem valor, né? O valor é infinito, assim como o valor da vida é infinito, mas existem técnicas também que tentam colocar uma precificação nessas coisas, mas com esse intuito, tá? Então, para que atribuir valor monetário ao meio ambiente? Para quê? Para fazer uma avaliação de desastre ambiental, então, quando tem lá esses desastres aí com as mineradoras recentes em Minas Gerais, como que a gente vai fazer para ressarcir todo mundo que foi afetado, para recompor o lugar? A gente, né, precisa de algum indicador, alguma coisa, então, é nesse sentido, né? Então, a valoração, a gente trabalha um pouco com esse intuito. Elaborar, como já falei bastante, elaborar políticas de mitigação, conservação, adaptação, fazer uma análise de custo-benefício, né? O custo da política versus todos os benefícios que ela vai trazer. Fazer comparação entre diferentes alocações de recursos ou entre diferentes políticas ambientais também é possível, né? A gente pode ter políticas com o mesmo objetivo, mas com custos e benefícios muito diferentes. Então, se a gente conseguir colocar isso mais ou menos numa regra, a gente vai conseguir elencar as políticas e decidir, com base em algum critério, qualquer que seja, qual atinge melhor os objetivos ou as necessidades daquele lugar, daquele momento. e também para gerar as tais alocações socialmente eficientes ou socialmente desejadas, a não deixar simplesmente o mercado agir, né? A gente precisa interferir no mercado para gerar um equilíbrio que seja um pouco melhor, um pouco mais interessante do ponto de vista social. Qual é o valor do meio ambiente? do meio ambiente? Então, a gente mapeou um pouco os principais bens e serviços provenientes do meio ambiente aos seres humanos e às atividades econômicas, né? Então, de novo, o enfoque aqui a gente está olhando do ponto de vista do homem e de suas atividades econômicas. Claro que isso aqui de forma nenhuma tem a pretensão, né? De cobrir todo o valor do meio ambiente que ele é muito maior do que isso. Mas, enfim, se a gente estiver olhando com este olhar de atividade econômica e um olhar das atividades humanas, né? O que a gente vê é que tem pelo menos esses cinco elementos aqui de valor para o meio ambiente. Então, o primeiro seria o meio ambiente funciona como uma fonte de energia e de insumos para a produção. Então, do meio ambiente vem os combustíveis, a madeira, minério, a água, os peixes e por aí vai. Também funciona como um depósito final de resíduos em emissões, né? Isso aí todo mundo está vendo que não está sendo feito de uma forma razoável, né? Terceiro ponto, a gente tem o que a gente chama de serviços ambientais ou de recriação, comodidades, né? Então, observação da vida salvagem, dos pássaros, uma praia, uma paisagem, montanha, isso também tem um valor. O suporte global ou a vida ou a existência dos seres vivos. Então, eu tenho que ter uma atmosfera respirável, água limpa, um regime climático habitável, né? Sem tantas oscilações. E, por fim, um repositório de informações genéticas, ajuda a determinar a estabilidade e a resiliência do sistema ambiental. Então, foi feita essa categorização, vamos dizer assim. E aí, vou falar um pouco então das abordagens aqui, de algumas técnicas para tentar atipular valores monetários para o meio ambiente, né? A gente pode ter uma primeira categorização, que é falar de bens e serviços ambientais que são privados, né? Toda vez que a gente tiver um bem ou serviço ambiental privado, a gente pode inferir o valor dele através do preço praticado no mercado. Então, por exemplo, a madeira, o peixe, né? São coisas que tem mercado, né? Quando a gente fala que é um bem privado, é no sentido de que existe um mercado que transaciona aquele bem em questão. Então, tem um mercado que transaciona madeira, peixe, pedras, minérios, etc. Então, a gente pode inferir o valor desses ativos através do valor do preço sendo praticado no mercado. É uma possível técnica de se utilizar. Mas e quando o bem ou o serviço não tem um mercado, né? Quando ele não é transacionado? E é o caso da maior parte dos bens e serviços ambientais, né? Eles, como a gente já falou, eles são bens públicos ou quase públicos, né? Então, eles não têm preço de mercado. É o caso, como está escrito aqui, da paisagem, da biodiversidade, das florestas, o ar puro, tem uma temperatura amena, da própria poluição. e aí a gente tem dois métodos principais. Na verdade, tem um pouquinho mais de dois, mas vou falar desses dois de maneira rápida. A gente tem os métodos que a gente chama de métodos de preferências declaradas e métodos de preferências reveladas, tá? Então, dentro aqui da abordagem de preferências declaradas, esses métodos são métodos diretos. por que direto? Porque, geralmente, eles são executados através de pesquisas que a gente vai perguntar diretamente para o indivíduo qual é o valor que ele atribui a um determinado bem. Então, quanto você... São técnicas de levantamento de dados, envolvem bastante estatística, tá? Mas, de uma forma bem simplificada, seria o seguinte, se a gente pode fazer uma pesquisa, aqui em São Paulo, por exemplo, perguntando para as pessoas que... para as pessoas quanto que elas aceitariam pagar na taxa, na conta de luz a mais? Você aceitaria pagar um real a mais por mês na sua conta de luz sabendo que esse um real a mais vai para despoluir o Rio Pinheiros, por exemplo? Então, são perguntas que são feitas desta forma, né? Então, coloca faixas de valores ou pode deixar o valor aberto para a pessoa sugerir quanto ela contribuiria. E, obviamente, talvez vocês estejam pensando, ah, mas eu posso falar qualquer coisa para ficar bonito na foto, né? Falar, ah, eu dou cem reais, eu dou mil reais, ou eu dou dez reais todo mês, mas na prática não daria nada ou daria muito menos. então, tudo, esse tipo de problema é um problema bem mapeado na literatura, já existem várias técnicas estatísticas para tentar contornar essas coisas, tá? Estou falando de forma bem simplificada aqui para vocês. Dentro dessas preferências declaradas, então tem o nome declaradas por isso, porque são valores declarados pelo indivíduo nessas pesquisas. Existem diferentes métodos aqui dentro, eu coloquei alguns aqui que são os mais conhecidos, que é a valoração contingente, a escolha experimental ou o valor estatístico da vida. Aqui dentro da valoração contingente tem esse tipo de coisa que eu estou falando, quanto você estaria disposto a pagar para despoluir o Rio Pinheiro, por exemplo. Em comparação, então, tem esses métodos de preferência declaradas, em comparação com as preferências reveladas, que são métodos indiretos, porque aí o indivíduo não vai mais declarar quanto ele pagaria, mas a gente vai observar em escolhas já realizadas pelos indivíduos ou pelas empresas, de tal forma que a gente consegue atribuir o valor para um serviço ou para um bem ambiental através de escolhas que foram feitas, escolhas e pagamentos que foram feitos. Então, aqui dentro a gente tem o que a gente chama de preços hedônicos, custo de viagem, os próprios preços de mercado, função de resposta à dose, são todos os métodos que estariam aí dentro. Eu posso dar um exemplo bem rápido para vocês, por exemplo, de preços, do que se chama de preços hedônicos, Então, a gente, um jeito de buscar estimar um valor humanitário, por exemplo, para uma paisagem, a gente pode fazer isso através do preço de imóveis. Então, você tem um apartamento que tem aqui na cidade de São Paulo mesmo, que tem vista numa rua, na mesma rua e um outro que não tem. Apartamentos similares com mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma metragem, as mesmas características, um tem a vista para o vale e o outro não tem vista nenhuma. A gente vê a diferença de preço desses imóveis e consegue atribuir, não é tão simples assim, a gente tem um modelo estatístico por trás, mas, enfim, a ideia é mais ou menos essa. A diferença de valor entre os imóveis, a gente poderia atribuir pelo menos a parte dessa diferença ao fato de um ter uma paisagem e o outro não ter. Então, isso seria um valor atribuído a uma paisagem, por exemplo. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem como que é indireto. É indireto dessa forma, o indivíduo ou a empresa não foi lá e falou essa vista vale X reais, foi inferido através de preços de coisas que não é, nem é da paisagem exatamente, mas que a gente consegue inferir qual seria um valor monetário atribuído à vista. como eu estava falando, essas duas abordagens usam muito a econometria, a econometria é estatística aplicada à economia, usa muito modelo estatístico, muita base de dados, enfim, muitos elementos lá para ter certeza de que a gente está falando sempre de causalidades, etc. Existem limitações, obviamente, também, qual método usar, depende muito do que a gente está querendo, de qual bem ou serviço a gente está querendo avaliar e se existem dados disponíveis. E aí, falando um pouco se existem dados disponíveis, a gente entra nesses outros dois métodos. Quando a gente não tem muito dado disponível ou por algum outro motivo a gente não consegue usar essas duas abordagens que eu acabei de falar, a gente pode usar o que a gente chama de método de custo de reposição ou método do custo evitado. Então, o custo de reposição, a ideia é mais ou menos a seguinte, está relacionado ao custo de repor aquele bem ou aquele serviço ambiental, alternativas, né, elaboradas pelo homem. Então, por exemplo, a gente, aquela indústria que identificou que poluiu o rio, ah, vamos ter que construir um sistema de purificação das águas. Isso aqui poderia ser uma aproximação, né, de atribuição de valor do quanto vale o rio limpo, qual seria um valor monetário para o rio limpo. A gente poderia usar, por exemplo, o método do custo de reposição, de repor o que a natureza oferecia, que foi danificado pelo homem, agora o homem vai gerar uma alternativa, né, purificar as águas, por exemplo, para voltar ao que era antes. Poderia ser uma parte da atribuição monetária do rio, poderia haver também depois aspectos relacionados à biodiversidade que tinha lá, e por aí vai, tá? Então, exemplos aqui, tem custo de construção do sistema de drenagem de chuvas, barreira na costa litorânea, etc. E teria também o método do custo evitado. Então, busca valorar a função protetiva exercida pelos bens e serviços ambientais. Então, por exemplo, serviço prestado por manguezais ou recife de corais na prevenção de inundações e tempestades. Esses manguezais, eles previnem custos de danos para propriedades adjacentes. Então, o custo evitado poderia ser uma proxy, uma aproximação para esse, para o valor desse serviço ambiental. Então, vamos supor, se não tivesse esses manguezais lá, qual seria o dano nessas propriedades? Então, esse custo poderia ser usado como proxy. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, porque eu vou falar um pouco de erosão que usa esse método quando a gente consegue reflorestar uma área e reduzir a erosão. Um método possível é quanto vale a redução da erosão? A gente pode falar em custo evitado também. Controversas, como eu já falei um pouco. Os indivíduos são incapazes de expressar suas preferências em relação a bens em termos monetários, dado o seu desconhecimento do tema. Sem dúvida, isso é uma limitação que precisa ser muito trabalhada. Então, quando, por exemplo, aqueles métodos que usam questionários, quanto você daria para limpar o Rio Pinheiros? Primeiro, tem todo um material utilizado, sempre um material muito explicativo, que explica qual é a questão, qual é o problema da poluição do Rio Pinheiros, por exemplo. Isso é um problema mais próximo da gente, mas poderia ser alguma coisa que não é tão próxima. Qual é o problema, o que precisa para despoluir, como que vai ficar depois que despoluir, quais são os benefícios. Precisa ter um material bem grande explicando tudo antes de chegar em valores monetários. Outra crítica, os indivíduos não têm preferências bem formadas. A atribuição de valores monetários é dependente da renda e, portanto, da distribuição de renda. Isso também sempre é uma questão e sempre precisa ser tratado nesses modelos. Então, o indivíduo que ganha mais, para ele dar 10 reais, não afeta em nada. O indivíduo que ganha muito pouco, 10 reais, faz muita diferença. Então, tem que ser tratado isso. Análise econômica antropocêntrica, sim, sem dúvida. E os bens e serviços ambientais são muito complexos. Podem até ser mutualmente excludentes. E, portanto, a sua valoração é uma tarefa muito arriscada, sem dúvida. Existem diversas limitações nessas técnicas. Elas não têm a pretensão de dizer valores exatamente, ser o dono da verdade nem nada disso. É só uma tentativa de fazer uma contraposição aos custos, né? Para a gente parar de falar de meio ambiente e pensar só em custo. E pensar em benefício também. Alguns exemplos. Eu estou... A gente está meio estourado de tempo, são 11h30, mas vou passar aqui rapidamente. Então, tem esse exemplo aqui. Isso aqui é um estudo de tentar mensurar os benefícios da preservação do corredor de biodiversidade do Araguaia. Na verdade, é um estudo de custo-benefício, né? A gente está levantando um artigo, está para sair. E foi feito esse estudo aí, interdisciplinar, na equipe tinham três engenheiros florestais, uma bióloga, uma ecóloga, economistas, cientista social, um trabalho que demorou mais de um ano para ser feito. E a ideia aqui é a seguinte, tem esse corredor de biodiversidade do Araguaia, que está pintadinho aqui amarelo, ele atravessa seis estados, 112 municípios, nesse corredor tem 24 mil propriedades rurais, aparecendo 96 privadas, quatro públicas, 52% do corredor está na Amazônia, 48% está no Cerrado, ou seja, meio a meio, mais ou menos meio a meio, né? Amazônia com o Cerrado. Como que é definido o corredor de biodiversidade do Araguaia? 20 quilômetros do lado das margens do rio Tocantins e do Araguaia. Então, ele está seguindo aqui sempre o rio Tocantins e do Araguaia, pega 20 quilômetros de cada lado do rio e define, então, aí o corredor de biodiversidade do Araguaia. Ele tem 10,8 milhões de hectares, 2.4, 2.300 quilômetros de extensão e 84% da área dele está localizado na Amazônia Legal. Qual que era o objetivo desse estudo, como eu disse, era fazer todo o levantamento de custos e benefícios de se fazer a preservação desse corredor de biodiversidade? Usando qual instrumento, né? A partir do Código Florestal. Então, o que o Código Florestal determina? Ele determina que entre 20% a 80% da área de uma propriedade rural tem que ser mantida como vegetação nativa. É o que a gente chama de reserva legal e área de preservação permanente, né? Então, esse 20% até 80% depende do bioma do bioma do bioma em que essa propriedade está, da localização que ela está e de diversos outros fatores. É uma conta mais ou menos complicadinha de fazer. O que a gente fez? A gente pegou essas 24 mil propriedades que estão lá e analisou todas elas em relação se elas estavam cumprindo esse código florestal. Elas estavam cumprindo com esses... Então, por exemplo, tinha propriedade que está localizada lá numa determinada região que ela precisa manter 80% como vegetação nativa. Agora, tem outras que eram 20%. A gente olhou todas que estavam... Quem não estava cumprindo a legislação porque é em cima dessas que a gente conseguiria atuar. Existem iniciativas já lá, já está acontecendo, já tem alguns anos de recomposição do corredor reflorestando do corredor com espécies nativas, né? Mas desse jeito, né? O único jeito que a gente... O único não, mas talvez nesse momento o jeito que funciona mais é convencer o proprietário rural a recompor as suas áreas de reserva legal e APP porque a legislação obriga que ele faça isso, né? Bom, enfim, depois de todo esse levantamento, o que a gente chegou é que das 24 mil, 13 mil propriedades estavam irregulares, o que totalizava um milhão de hectares que precisavam ser restaurados. Então, um estudo foi feito em cima desse um milhão de hectares, tá? Junto com engenheiros florestais foram desenhados modelos de recuperação florestal usando espécies nativas, um estudo muito grande que foi feito também nessa parte. Eles desenharam vários modelos porque dependia do tamanho da propriedade, dependia da localização, as espécies iam mudando, foram consideradas espécies não madeireiras também, como tá aqui, açaí, cacau, barulho, também de novo, dependia de onde estava localizada essa propriedade. E aí, o que foi feito? A gente calculou todos os custos de fazer isso, mas o que eu quero focar aqui hoje não é nessa parte, eu quero focar nos benefícios. E a gente conseguiu estimar três benefícios. Então, o primeiro benefício, que é um benefício mais fácil, né, de estimar, é qual seria a receita adivinha da venda dos produtos madeireiros e não madeireiros. Porque a legislação permite que até um determinado percentual seja explorado economicamente sem desde que você mantenha a vegetação nativa no restante, né. Então, de acordo, a gente construiu um modelo sempre respeitando os critérios da legislação. E aí, a gente conseguia ver nos anos iniciais, aí, quanto que a gente, quanto seria a receita adivinha da venda de madeira e desses produtos que não são madeira. Então, esse foi o primeiro benefício estimado. O segundo benefício foi a captura de gás carbônico, né, porque quando você planta lá, geralmente são áreas que eram pasto que seriam reflorestadas, né. Então, o fato de ter a árvore lá vai aumentar, né, a captura líquida de CO2. Então, a gente também estimou quantas árvores seriam. Tem curvas que consideram crescimento o crescimento das árvores no tempo, quanto que isso significa de CO2 no tempo, foi feito um fluxo de 50 anos para frente, tudo isso, tá. E como eu já tinha comentado, a gente também estimou qual seria a redução na erosão do solo, tá. Então, para, o primeiro benefício, que é a venda de produtos, né, a gente usou preços de mercado. A captura de CO2, como é que a gente vai dizer quanto que vale o fato de você reflorestar esse corredor do Araguaia, né, em termos de CO2. A gente sabe que vai, a gente conseguiu calcular quantas toneladas de CO2 serem capturadas em 50 anos, mas quanto que vale isso. E aqui foi feito o método do custo evitado, usando aquela definição que eu falei para vocês do custo social do carbono. Então, cada tonelada capturada, líquida, aqui, de CO2, foi monetizada usando o custo social do carbono. Na época, foi utilizado 62 dólares por tonelada de CO2, tá. Então, por que que isso aqui é um método do custo evitado? Porque a gente está falando o seguinte, ó, a gente vai, são 262 milhões de toneladas em 50 anos de CO2 que deixam de ser, de estar na atmosfera, porque elas vão ser capturadas. Então, a gente pode entender que isso é um custo evitado, né? Lembra, o custo social do carbono, ele contava para a gente quando que cada tonelada adicional gerava de custo para a sociedade, em termos de tudo, desde economia, saúde, agricultura, né? Então, a gente está falando que cada tonelada gera um custo de 62. Como esse projeto vai capturar em 58, em 50, 260 milhões de toneladas, a gente multiplicou 260 milhões de toneladas por 62. E chegou no valor aqui, isso aqui são 17 bilhões de dólares de captura de carbono quando a gente recupera um milhão de hectares no corredor do Araguaia. Bom, já vou concluir lá. E tem também a erosão do solo. A gente usou, então, o método do custo de reposição, pelo fato de ter reflorestado, também reduz a erosão. Então, a gente conseguiu estimar qual é o volume de erosão evitada, ou seja, quantas toneladas por hectare por ano, pelo fato de ter árvore lá, deixou de ocorrer. Essa perda do solo evitada, né? A gente transforma em quantidades de nutrientes. Existe toda uma literatura para nortear esse descálculo, já está bem mapeado isso também. Então, a gente transforma a quantidade de solo em nutrientes e depois quanto que esses nutrientes correspondem a fertilizantes. Então, a ideia aqui é a seguinte, como vai diminuir a erosão, vai diminuir a necessidade de recompor aquele solo, de utilizar fertilizantes, né? E aí, a partir, então, eu sei quanto a erosão foi evitada, eu transformei isso em quantidade de equivalente, em quantidade equivalente de fertilizante, a gente monetiza isso usando qual é o preço médio dos fertilizantes, mais o custo de aplicação dos fertilizantes, tá? Então, isso feito em 50 anos, também foi estimada uma redução de 527 milhões de toneladas de erosão, usando esse método que eu falei pra vocês, isso é traduzido em 1.4 bilhões de dólares em 50 anos. Então, gente, isso aqui é um pouco um exemplo que eu estou tentando trazer pra vocês, vocês entenderam um pouco pra que a gente usa esses métodos, né? Porque a gente conseguiu estimar o custo, bom, eu vou ver o custo de mão de obra, insumo, fazer uma seca, quanto custa fazer uma seca pros animais não entrarem lá e não comerem as mudas, ou quanto custa fazer os acelhos lá pra não pegar fogo, enfim, a gente levantou todos os custos e chegou que o custo pra 1 milhão de hectares seriam 2.2 bilhões de dólares em 50 anos, tudo bem. E os benefícios? Porque a gente poderia parar aqui, falar, ah, mas vai custar 2 bilhões de dólares, não, não vou parar aqui, agora vamos falar dos benefícios, olha, de receita você vai ter 2.7 bilhões, de captura de carbono, danos evitados à sociedade são 17 bilhões de dólares e erosão evitada mais 1.4, de tal forma que o resultado líquido disso é, em 50 anos a gente vai ter um resultado positivo de 19 bilhões de dólares como um todo, tá? Então a ideia aqui foi um pouco essa. Deixa eu ver o que elas estão aqui, são 1,40. Bom, tem um outro exemplo sobre o transporte marítimo, também, não sei, acho que eu vou focar um pouco aqui da baleia que é um pouco mais diferente, tá? Então tem esse estudo que foi uma coisa que saiu bastante na mídia, que é uma ideia que pode parecer um pouco esdrúxula, né, no primeiro momento, mas quanto vale uma baleia, né? Foi feito um estudo, esse artigo, tá aqui, tinta nas referências, como que foi feito isso, né? Esses autores, aí eles se basearam no fato de que a baleia, ela exerce um papel bastante significativo na captura de carbono da atmosfera, né? como que ela faz isso? Principalmente através dessa, pela movimentação das baleias, elas, eu não sou especialista nisso, né, gente? Eu li o artigo, o que eu entendi foi que pela movimentação das baleias, elas acabam tendo uma atividade de fertilização importante, que aumenta a produtividade dos fitoplânctons, aí nos oceanos, isso é uma coisa, outra coisa, elas trazem minerais para a superfície, por meio dos movimentos, que é chamado de bomba de baleia, e por meio da sua migração, que é chamado de correia transportadora de baleias. Enfim, todas as características aí da movimentação, da migração das baleias acabam aumentando muito a produtividade desses fitoplânctons, e esses fitoplânctons capturam carbono da atmosfera, e é bastante impressionante, o que a gente, o que esse estudo mostrou é que tem uma captura de 37 bilhões de toneladas por ano, que corresponde a mais ou menos 40% do que é produzida. É bastante coisa. Então, foi feita, então, uma avaliação tal do que poderia ser um valor monetário, atribuição de um valor monetário para a baleia, baseado nos benefícios que a baleia traz. Então, esse seria um benefício muito importante. Além disso, tem todo um serviço de observação de baleias, eles estimaram, disseram que essa indústria de observação de baleias no mundo chega a 2 bilhões de dólares por ano, e tem também a indústria da pesca, mas não da pesca da baleia, mas no sentido de que a baleia contribui para a cadeia alimentar e acaba aumentando o estoque de peixes, isso foi avaliado em 150 bilhões de dólares por ano. E o último elemento aqui é que quando a baleia morre e fica lá no fundo do oceano, ela sequestra em média 33 toneladas de carbono que fica na própria baleia. Então, considerando todos esses quatro benefícios, depois vocês olham aqui, tem todo esse desenho esquemático que explica como ela faz essa captura do carbono e tal. Com base em todas essas atividades, o estudo chegou que uma baleia vale aproximadamente 2 milhões de dólares no estoque mundial de baleias. Então, isso foi feito em 2019, naquele momento, o estoque global de baleias teria um valor em torno de 1 trilhão de dólares. Esse estudo foi replicado para o Brasil em 2020 e no Brasil chegou-se que o estoque de baleias do Brasil teria um valor mais ou menos de 82 bilhões de dólares. Então, é uma outra utilização para esse tipo de técnica. Esse outro estudo que eu acabei pulando aqui é um estudo também de impacto da redução da velocidade e da potência no transporte marítimo. É um estudo também, um artigo que eu também estou participando, a gente está terminando de escrever. Também foram anos aqui de levantamento de dados e tem cinco engenheiros navais participando e outras especialidades também. Mas, enfim, de uma forma bem resumida, a ideia é o seguinte, o transporte marítimo é muito importante para o transporte de cargas no mundo como na economia global como um todo, mas o transporte marítimo ele emite vários poluentes, tem aqui alguns, o gás carbônico, partículas, matérias particuladas, por aí vai. Alguns levantamentos, entre 1990 e 2010, as emissões do gás efeito estufa desse tipo de transporte cresceu 3% ao ano e representava 2% das emissões globais, mas tinha uma projeção, isso aqui foi feito antes da pandemia, tinha uma projeção de crescimento de 50, 250% até 2050 para a utilização desse tipo de transporte. A IMO, que é a Organização Mundial do Transporte Marítimo, desenhou em 2018, pressionada, pelo Acordo de Paris e por outras coisas, foi pressionada a adotar metas para reduzir as emissões dos navios, então uma redução de pelo menos 50% até 2050 e diminuir a intensidade do carbono através de adoções de fases desse EDI, isso aqui é basicamente aumentar a produtividade, a eficiência dos navios, a eficiência energética dos navios. de uma forma também bastante simplificada, a gente entende que o que foi considerado nesse estudo foi que as emissões do transporte marítimo são função do quê? São função principalmente do tipo do combustível utilizado, do carbono contido nesse combustível utilizado, da eficiência na combustão desse combustível, das características do motor do navio, da velocidade do navio, do tamanho, porque quanto maior, mais combustível usa, quanto mais rápido, mais combustível usa, portanto, limite mais, a resistência do mar, que acaba necessitando mais combustível também, e outras coisas. Então, o estudo, o que esse estudo busca fazer é analisar o impacto da adoção dessas medidas aqui, tá? Então, isso aqui é uma simulação de política. Tem vários jeitos de, como é que, né, como é que vai reduzir a emissão de 30% do transporte marítimo? Tem várias possibilidades. Uma delas é reduzir a velocidade. A redução entre velocidade e uso de combustível não é linear, tá? Então, você reduzir 10% na velocidade, você reduz mais do que isso na utilização de combustível, portanto, você emite bem menos, né? Então, a gente simulou o que seria reduzir a velocidade entre 10% e 50%, o que reduz o consumo de combustível, portanto, emite menos, mas aumenta o tempo de viagem, então, tinha que levar isso em consideração também, né? Ou vai ter que fazer mais de uma viagem, isso tudo foi considerado. Outra simulação foi feita reduzindo a potência entre 10% e 50% da potência e a adoção de fases daquele, desse indicador aqui, que é aquilo que eu tinha falado para vocês de eficiência energética dos navios, uma coisa bem específica, tá? Então, a gente simulou essas políticas e viu o impacto disso no custo de transporte como um todo, qual seria o impacto no comércio internacional, né? Porque se a gente pensar, as rotas rotas do Brasil para a China, por exemplo, são rotas, é uma viagem muito longa, né? Em comparação com rotas entre países da própria Europa, né? Então, a Alemanha vende para países da própria Europa, ela emite muito menos, o Brasil vende para a China, né? Vende minério para a China, emite muito mais. Então, foi considerada as rotas também, e qual seria o impacto no comércio internacional, porque se a gente estipular uma taxação, por exemplo, por emissão, os produtos brasileiros podem ficar proporcionalmente muito mais caros que seus concorrentes na Europa, por exemplo, né? Então, a gente precisava entender isso, será que vão deixar de comprar do Brasil para comprar de outro país? E qual seria o impacto em emissões? Então, eu queria mostrar isso só para vocês, mostrar para vocês que foi feita toda a sua simulação. Então, o P10 até o P40 é redução na potência, 10%, 20%, e o S10 até o S50 na velocidade de 10% até 50%, e aí a gente conseguiu ver os resultados aqui. Então, por exemplo, essas duas últimas colunas, a gente vê reduzir a potência em 10%, reduz a emissão de gás carbônico em 10% também, e representa tantas milhões de toneladas, e assim sucessivamente. Então, comparando essas políticas, a gente conseguia ver qual seria a mais custa efetiva, em termos de dólar por tonelada de carbono. Inclusive, a gente consegue ver que tem políticas que não fazem sentido nenhum, porque elas não reduzem muito o CO2 e tem custo enorme. Então, isso a gente só consegue também depois que a gente faz essas contas. E aqui, de novo, a gente via qual era a redução em emissão de CO2 e usava o custo social de carbono para falar quanto que é o valor disso. Bom, eu vou pular esse do COVID só para a gente finalizar, então, falando um pouco de políticas climáticas. Então, os instrumentos anteriores que a gente estava conversando podem ser utilizados para desenhar políticas de mitigação, principalmente. A gente tem dois tipos principais de políticas climáticas, que são as políticas de mitigação e as políticas de adaptação. Para mitigar, a gente quer reduzir as emissões de CO2 ou outros gases de efeito estufa. Um instrumento bastante eficaz aqui é reduzir a combustão, a utilização de combustíveis fósseis. ou aumentar o reflorestamento, preservar as florestas, técnicas agrícolas que armazenam o gás carbônico. Então, as políticas de mitigação a gente entende um pouco como ações preventivas. Em comparação com as políticas de adaptação, que são políticas mais reativas, então, já teve alguma consequência e são políticas para tentar minimizar o seu impacto. Existem outras medidas, mas que não estão suficientemente desenvolvidas ainda ou ainda tem um preço muito alto que é remover o carbono da atmosfera ou usar esse gerenciamento de radiação solar também para evitar o aquecimento que parece que é muito perigoso. Eu também não sou especialista nisso, mas, enfim, não estão sendo muito utilizados ainda. Bom, políticas de mitigação e aqui a gente entra bem em economia mesmo, instrumentos possíveis, a gente fazer a chamada precificação do carbono. Aqui, gente, a gente volta lá no conceito de externalidade que a gente estava falando lá no começo, né? Isso aí é uma... Esse instrumento, precificar o carbono, é um instrumento que permite corrigir aquele subpreço lá da externalidade. Então, quando a indústria polui o rio, né? Ela não está incorporando o custo dessa poluição no custo dela. Se a gente conseguir, ou falando de outra forma, quando ela emite, vamos supor que a empresa lá está emitindo o CO2, a indústria está emitindo o CO2, né? E não está pagando por isso, se eu conseguir precificar aquele carbono que ela emite, né? A gente consegue colocar um custo para ela. Então, essa precificação do carbono, por isso que a gente fala corrige o subpreço da externalidade, nesse sentido, né? A precificação pode ser feita colocando um imposto sobre a emissão, que é conhecido como carbon tax, né? Imposto sobre carbono, ou transacionar créditos de carbono, ou permissão de emissão. Tudo faz, né? A ideia é a mesma. Então, a gente pode tributar o carbono, a emissão de carbono, colocando um preço por tonelada emitida, por exemplo, 50 dólares por tonelada. Então, a gente iria nos principais setores, dá para fazer isso, não é tão difícil de implementar, já é implementado em vários países, você vai diretamente lá nos distribuidores de combustível, por exemplo, e tributa a eles, né? Em vez de tributar todo mundo que usa combustível fóssil, a gente pode tributar só os distribuidores, por exemplo, porque ele, na verdade, vai repassar esse custo, né? Para os consumidores. Então, não é muito difícil de implementar, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Aí, a gente pode ter toda uma discussão de qual é o melhor valor, qual é o imposto, dá para fazer simulações usando aqueles modelos mesmo, tentando entender qual é o valor adequado, mas 50 dólares é um valor que a gente vê na literatura. E, então, aqui, quando a gente faz um imposto, a gente está controlando a emissão através da determinação de um preço, né? Para essa emissão. Quando a gente faz crédito de carbono, a tentativa aqui não é via preço, é via quantidade. Então, os governos, os países que existem esses esquemas, na Europa, por exemplo, tem um esquema um pouco mais envolvido, o que acontece é que o governo estipula quais setores, estipula a quantidade limite de emissão para os setores, e aí os setores têm essas permissões de emissão e podem transacionar entre si. Estou falando de uma forma bem simplificada, mas aqui a ideia é pela quantidade, então o governo estipula um limite de emissão por setor, tá? Então eu tenho certeza que vai chegar nesse limite. No imposto, eu estipulo um preço que eu simulei, né, no modelo, e eu vejo que aquele preço vai reduzir o consumo daquele combustível de tal forma que atinge uma meta de redução de emissão. São mecanismos diferentes, tá? existem vantagens e desvantagens nos dois, a gente pode falar disso mais para frente. Mas, de maneira geral, seja precificação, seja transacionando, seja imposto, seja transacionando crédito de carbono, essa precificação alcança quatro objetivos principais, né? Então ela sinaliza para os consumidores quais são os bens e serviços intensivos em carbono, né? Porque eles vão ficar mais caros em comparação com aqueles que não são. E, portanto, o consumidor vai ter essa opção de fazer uma substituição por um outro, né, um outro bem. Vai conseguir entender isso e fazer suas opções de consumo, né? Da mesma forma, fornece sinais aos produtores sobre quais insumos são mais intensivos em carbono, o carvão, o petróleo, e quais são de baixo carbono, gás natural, energia eólica, etc. Induzindo as empresas a migarem para tecnologias de baixo carbono. Então a ideia é que a gente que se coloque um imposto, tem que ser um imposto caro para que usar petróleo fique muito caro em comparação a usar uma, um gás natural ou uma energia eólica, essa é a ideia. Gera incentivos de mercado para os investidores, inovadores, os bancos de investimento financiar, desenvolver e comercializar novos produtos e gera receita para o groveno fazer programas, dar subsídios e estímulos. Hoje, de acordo com o Banco Mundial, já existem em operação 64 instrumentos de precificação no mundo e três em fase de implementação. Então, esses instrumentos de maneira conjunta equivalem a 21% das emissões globales. Políticas de adaptação, então, como a gente tinha falado, é a tentativa de se adaptar mesmo, né, aos impactos adversos das mudanças climáticas, contribui para o bem-estar das populações, mas elas são específicas e variam muito de acordo com o local e com o contexto. Então, geralmente, são desenhadas de acordo com o interesse do país em questão e os benefícios que elas trazem são, em grande parte, locais também, né. Diferente do que a gente estava falando aqui, né, toda vez que a gente consegue reduzir emissão, né, seja através do imposto, seja através da transação de créditos, os benefícios não são só locais, né, aqui nas políticas de adaptação, geralmente, esses benefícios são mais locais, tá. As políticas de adaptação e mitigação podem ser complementares, podem ser usadas em conjunto, mas, principalmente, essas políticas de adaptação têm um limite, né, para a sua eficácia, têm restrições, até que ponto a gente consegue se acomodar, né, ou adaptar a impactos negativos, né, têm um limite, então, tem as restrições físicas, socioeconômicas, tem todo um processo, né, essas políticas de adaptação, muitas vezes, subestimam o processo social de se adaptar, que é bastante complexo, pode ter problema de implementação, focam muito no curto prazo, não antecipam consequências de longo prazo, então, tem esse tipo de limitação. Exemplos de políticas de adaptação, construção de diques, paredones, né, proteção contra o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, mudança nos patrões de cultivo da agricultura, realocação de pessoas para longe de áreas costeiras, criar instituições para mobilizar recursos humanos, materiais financeiros necessários para responder aos desastres relacionados ao clima, né, elas respondem à urgência, mais tem um limite, né, para a sua eficácia. E, por fim, gente, esse slide aqui, ele tenta juntar um pouco, então, lá daqueles modelos de avaliação integrada com políticas de adaptação e mitigação. Então, aqueles modelos ajudam a responder algumas questões que vão ser, né, que na hora, vão ajudar a desenhar essas políticas. Então, por exemplo, com que intensidade os países devem reduzir as emissões de CO2 e outras emissões de gás e efeito estufa? A gente pode fazer simulações lá naqueles modelos, né, qual deve ser o perfil temporal das reduções, né, tem que reduzir 10% hoje, 20, ano que vem, 30, ou qual será, né, dá para pensar nisso também. Como as reduções devem ser distribuídas entre setores e países? Essa é uma discussão muito grande, principalmente entre países ricos e pobres, né? Questões sobre instrumentos que devem ser utilizados para redução. Deve utilizar um sistema de emissão de imposto à empresa, ou, né, a gente deve colocar uma limitação física de quantidade, ou a gente pode usar um imposto que atua sobre o preço? Ou, as indústrias, às vezes, devem ser subsidiadas, como, quais, até que ponto? Qual deve ser a contribuição relativa de países ricos e pobres? Então, gente, era mais ou menos isso, eu sei que foi bem corrido, porque eu tentei trazer, assim, vários temas, e aí, para fechar, uma frase aqui do Nordhaus, que ele diz que a mudança climática é um problema de trilhões de dólares, que requer uma solução de trilhões de dólares, e a batalha por corações, mentes e votos será feroz. É isso, obrigada, e estou à disposição agora para a gente conversar um pouco. Obrigada, Andréa, foi muito interessante. Alguém tem questão? Eu já tenho uma aqui. Eu vou fazer uma questão, aí depois, se as pessoas quiserem, podem colocar no chat, ou então podem falar também, né? Não, eu queria saber sobre se no Brasil já se aplica essa taxação de carbono emitido ou de gases de efeito estudo. Não, não se aplica, tem vários estudos feitos sobre isso, mas ainda não tem aplicação. O que existe, já existe crédito de carbono, né? Voluntário, não é regulamentar, quer dizer, sempre é regulamentar, mas no sentido de que não tem intervenção do governo para estipular limites por setor, quais são as empresas que podem transacionar, não é dessa forma, são iniciativas voluntárias, muito por conta dessa nova onda do ESG, né? Então, as empresas querem parecer preocupadas aí com o meio ambiente, então, elas estão atuando um pouco com crédito de carbono, mas é bem, é pouco ainda. Mas o crédito de carbono seria a troca no Brasil ou com outros países? Não, no Brasil, por enquanto. É bem, bem, está bem pequeno ainda. Bom, mas a única maneira de, só tenho perguntas aqui, só eu que tenho perguntas, maneira de forçar, né, que as empresas emitam menos, pelo que eu vi aí, seria essa taxação de carbono. É um mecanismo possível, né, outro mecanismo é como a Europa tem, que tem aquele esquema de transacionar as permissões, lá, e a China também já tem. É um outro mecanismo possível também, aí você não atua sobre o preço, você atua sobre a quantidade, e aí tem que ter uma regulamentação do governo, né, ele coloca quanto cada setor pode emitir, e aí tem, por exemplo, as empresas que trabalham com reflorestamento, elas são as empresas que têm crédito positivo para vender para as outras que estão poluindo a mais, e tudo isso é regulamentado pelo governo, né. Na China já tem e na Europa tem? Tem, tem em vários lugares já, mais grande assim, funcionando é o da Europa e a China entrou pesado, acho que no ano passado. Alguém quer, bom, a Janice e o Rafael levantaram a mão, pode, Janice, pode falar, perguntar o que você quiser. Foi o Rafael que levantou primeiro. Rafael, pode falar. ele vai falar, não sei se ele vai falar. Como é que eu, então, eu só queria fazer um comentário, né, né, só que a minha vida professora aqui, eu trabalhei com esse tema, né, no meu doutorado, fiz a remoração de um trecho do rio Mojim, ali na Cachoeira de Emo, assim, eu trabalhei com curso de viagem, disposta a pagar também, é, e depois meu comentário, bom, a gente sabe que o capitalismo, né, ele funciona no hoje, no agora, pensar em futuro que não é muito, não é muito de capitalismo. E, e a gente está muito orgulhada, né, uma data muito orgulhada que ou a gente pensa que vai acontecer no futuro ou não tem futuro, né, mas não é o risco que os relatórios aí do PCC têm mostrado. Você acredita, professor, que o capitalismo vai permitir que a gente evite esses, essa lista de tantas catástrofes aí do futuro? Ou a gente vai ter que, pensar em outro modo de produção? Obrigada. É, é difícil de responder isso, né, mas o que eu diria é assim, vejam, é, a tentativa de atribuir valor monetário para o meio ambiente é uma tentativa de conversar com o capitalismo, né, é falar a mesma língua, é um pouco isso. Então, tá, vocês vão falar de custo, eu vou falar de benefício, em dólares, né, então, eu não sei se o capitalismo vai permitir, mas eu acho que a contribuição que a economia tenta dar é nesse sentido, é de mostrar em valores monetários que vale a pena preservar o meio ambiente, é mostrar em valores monetários qual é o custo de uma tonelada de carbono para a sociedade como um tono, seja em aspectos de doenças, seja em aspectos de produtividade, seja em aspectos de destruindo imóveis, então, assim, eu não vejo muito mudar o modo de produção, o que eu vejo é convencer usando a mesma língua, eu acho que esse seria, eu vejo mais dessa forma, porque, sabe por quê? Porque precisa ser rápido, né, então, como que nós vamos fazer isso, né? A Débora levantou a mão também, Débora. Oi, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Professora, gostei muito dessa aula, porque é bastante interessante a gente ter essa noção de como funciona, né, o pensamento dessa relação do catrismo com o meio ambiente e tudo mais, né, mas me doia cada vez que você fala sobre a monitorização dos recursos, do meio, né, então, assim, é porque, como eu comentei mais cedo, é imensurável, né, e eu entendo que o trabalho que vocês têm é de tentar diminuir o impacto, né, mas quando a gente mensura algo que é imensurável, a gente não está dando argumento para um um modo de produção que é insustentável, que ele é prejudicial, predatório, ele é desigual, né, porque quando você fala também da distribuição dos custos, né, ah, quanto você aceitaria pagar mais na sua conta de lucro para despoluir o Rio Pinheiros? Me dá um, é um desconforto também, porque quem poluiu foi uma grande empresa, né, e ela ganhou um grande lucro por isso, e aí agora o custo do benefício ou da limpeza, né, do meio ambiente ou do Rio ou da recuperação de um ecossistema acaba voltando para a população ou acaba sendo repassado, né, isso não continua sendo injusto? Não continua o quê? Sendo muito injusto, né, porque, assim, o impacto é sempre em relação ao todo, né, são poucos beneficiários que são os caras que ficam milionários, os donos dos grandes conglomerados, dos grandes latifúndios, ficam cada vez mais ricos e o resto da população toda paga por isso, né, tanto aqueles que estão morando diretamente, assim, que são retirados das florestas para fazer monocultura, o plantio de gado, vão ser prejudicados porque vão acabar indo para as favelas, quanto também aqueles que têm água poluída e que ainda continuam morando no campo, mas tem água poluída, como a gente está vendo lá na Amazônia, né, várias aldeias indígenas que estão contaminadas pelo mercúrio, né, da, então, assim, quando você fala, eu entendo, assim, eu vejo, entendo quando que tem uma boa intenção, mas parece insustentável mesmo assim, né, porque é sempre em benefício de poucos e em detrimento de todos, né, da maioria. é, mas, Débora, a gente pode entender, eu dei esses exemplos, né, mas a gente pode entender esses instrumentos também, como eu disse, para fazer os causadores do problema pagarem também, né, então, a gente pode fazer a indústria internalizar aquele custo para ela, serve para isso também, né, para os poluidores pagarem pela sua poluição, por exemplo, também serve para isso, então, eu acho que a gente não pode perder isso de vista também, né, quando eu falei do Rio Pinheiros, enfim, foi um exemplo que eu inventei agora na minha cabeça, né, serve para as duas coisas, né, tem problemas que hoje a gente dá aqui, que a gente não consegue mais ir atrás de quem causou esse problema para ele pagar, e o que a gente vai fazer, né, infelizmente é isso, nós estamos nessa situação, o que nós vamos fazer, né, tem situações que eu consigo ir exatamente na causa e fazer ele pagar, e tem situações que eu não consigo, e aí, né, um jeito de fazer isso é socializar a perda mesmo, infelizmente, é isso, né, não socializou o lucro e vai socializar a perda, é, talvez tem algumas situações que não tenha outra coisa a ser feita, né, infelizmente, o economista é o cara que tira a bebida da festa quando as pessoas estão começando a ficar alegres, né. O Eldemar tem mais uma questão, Eldemar, você quer falar? Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia. Mexer com o meio ambiente é um vespeiro, uma coisa complicada, mas eu vi uma reportagem do ministro Salles, o ex-ministro Salles, ele falou que o Brasil, ainda as indústrias não recebem o crédito de carbono, isso é verídico mesmo? Já sabem dizer alguma coisa? O Brasil não recebe o crédito de carbono? É, as empresas, ele falou uma declaração numa rádio que ele falou assim, ele falou exatamente isso, os créditos de carbono, no Brasil, ninguém recebe isso. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, espera aí, tem uma coisa errada nessa história. não é que ninguém recebe, a gente não tem um mercado ainda bem institucionalizado, que funcione de crédito de carbono, talvez tenha sido nesse sentido que ele falou, não sei exatamente, mas... Não, eu acho que tem uma história que, como os países desenvolvidos emitem mais, eles deveriam... Pagar para a gente. Pagar para a gente, por exemplo. ele usou de uma figura hipotética, essa discussão existe mesmo, quem polui mais são os países mais ricos, isso é um fato. Então, acho que talvez ele tenha falado nesse sentido, quem polui mais devia pagar para a gente, porque a gente polui menos que os Estados Unidos, que a China, a gente polui menos. Mas, só uma curiosidade agora, as empresas pagaram, alguma empresa pagaria para a nossa aqui, por exemplo, uma empresa em si receberia esse crédito ou não? Então, se existisse, se existisse um mercado de crédito de carbono mundial, que, por exemplo, o Brasil emite menos, uma empresa que emite, tem crédito de carbono porque ela praticamente não emite. e tem outra num país do lado que emitiu mais do que ela pode, aí poderia ter essa transação, aí ela pagaria para uma empresa no Brasil pelos créditos do Brasil. Poderia. Mas esse mercado não existe ainda. E, de verdade, particularmente, eu não acho que esta seja a melhor solução, porque a gente vai estar vendendo crédito para alguém poluir em outro lugar. O fato é, não é mais para poluir, em lugar nenhum. O que o último relatório falou é o seguinte, o mundo tem que ser carbono neutro. Para cada emissão tem que ter uma captura. Não dá, e não dá mais para ficar fazendo ilhas de emissão, né? Eu estou querendo dizer assim, tem países que são pouco regulamentados, então as indústrias saem todas daqui e vão para a China, por exemplo, porque lá pode poluir à vontade. Existe, e é muito isso, hoje já diminuiu bastante, crédito de carbono, se fizesse mercado global aí, você vai estar jogando a poluição de um lado para o outro. Não sei até que ponto isso é bom também, né? é, tem isso. É, eu acho que o Salles falou que era uma maneira de salvaguardar desmatamento da Amazônia. Sim, então. Nesse contexto. Então, no contexto daquela história lá do custo social do carbono, né? A gente, de fato, né, enquanto a Amazônia estiver de pé lá, o Brasil contribui nesse sentido, né? É um dano evitado. Quantos milhões de dólares vale aquilo? A gente pode usar o custo social do carbono para fazer essa conta, né? E aí o mundo tem que pagar para a gente. Pode inventar uma política dessa também, ela não é impossível. mas hoje ela não existe. Alguém mais quer fazer pergunta? O Júlio, eu acho que não tem muitas perguntas no chat, né? Acho que... Os ricos podem mais e os pobres que sofrem mais. Isso mesmo. essa discussão é gigante. E os ricos que decidem, né? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu participo desse negócio da Marinha, do transporte marítimo, tem essa... a Organização Internacional da Marinha, todos os países participam da discussão para ver como que vai reduzir as emissões. O Brasil também participa. eu participo junto com o Brasil nas negociações e é assim, a questão política é assim, terrenha nas discussões, muito mais do que a parte técnica, né? Então, eu do meu lado e os colegas econômicos que participam, a gente fica fazendo estudos mostrando, olha, não dá para fazer isso que vocês querem, se colocar isso aí que vocês querem, vocês acabam com o comércio internacional brasileiro, por exemplo. e por quê? Porque eles não querem pagar lá, eles, eu estou falando dos países ricos da Europa, eles não querem colocar lá, mas eles querem colocar aqui. Então, a gente aqui, a gente tem que ficar fazendo estudo mostrando o impacto horrível que vai ter para ver se eles se convencem, aí eles se convencem mais ou menos. Aí volta a discussão, enquanto isso, está todo mundo poluindo igual, entendeu? Ficou uma pergunta aqui atrás, né, ela perguntou como eles fazem o cálculo para saber quanto vale uma tonelada de carbono. Então, esse cálculo que está sendo bastante utilizado, que é o chamado custo social do carbono, ele foi feito usando aqueles modelos de avaliação integrada que eu falei para vocês. é um cálculo super complexo, super sofisticado, que tem uma centena de cientistas, várias centenas de cientistas por trás, porque cada um na sua expertise. Então, pensa assim, você tem lá o módulo do clima, todas as equações relevantes para projetar como que o clima se comporta, todas as funções, elas conversam entre si, então eles conseguem projetar lá se a temperatura aumentar mais um grau, o que vai acontecer, se emitir mais uma tonelada de carbono, qual que é o impacto na concentração atmosférica, qual que é o impacto na temperatura que vai impactar a atividade econômica, a saúde, a agricultura, é isso, é na amarração do modelo, é lá. fazendo todas as simulações em todos os módulos, no módulo do clima, da atmosfera, das relações físicas, biofísicas, que está amarrado com o módulo da economia, sai esse custo, falando de um jeito bem simplificado. Certo. Janice, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria comentar com a professora se ela conhece a obra do professor Dauber, e de economista também. Ah, legal. Então, não sei se aqui os colegas do curso conhecem, acho que é muito interessante conhecer o trabalho dele, principalmente o livro A Era do Capital Improdutivo, porque ele faz uma, ele começa o livro, né, falando da sustentabilidade, depois ele fala, né, dos super ricos, das grandes fortunas, ele fala quanto cada pessoa receberia, caso a gente vivesse em outro mundo, né, e o PIB fosse distribuído entre as famílias, é um trabalho, assim, bem interessante, e está de graça, né, o livro, todas as obras dele, é só entrar lá no blog, que dá para fazer o download dos livros, não precisa nem comprar, né, ele disponibiliza lá. E ele fala muito disso, né, de quem manda hoje nos políticos, quem paga as campanhas, que depois tem que, né, os políticos ficam devendo para quem pagou a campanha, deles, e quem paga a campanha são, é o agronegócio, aqui no Brasil, né, no caso, as indústrias de arma, em outros países, e ele discute muito isso, de uma forma muito clara, uma linguagem bem acessível, e ele fala muito também, como o mercado, né, está tudo no financismo hoje, e outra coisa que ele também conta, se um país aperta as suas regras, né, com as indústrias, o que que elas fazem? Elas saem daqui para outro país que ainda é mais fácil poluir. Então, a gente fica numa encruzilhada que não é fácil, não, então, eu não sou otimista, não. Bom, a gente tem que ser um pouco otimista para, pelo menos, divulgar esses problemas, que está difícil. Se não tivesse otimismo, né, pelo menos um pingo, a gente estava nem aqui discutindo no sábado, né, esses problemas, então, a gente está na luta, com certeza, e quanto mais pessoas entenderem isso, como funciona, mais a gente pode influenciar na realidade, né, eu acho que essa que é a importância de cursos como esse, e a gente está aqui, nós somos professores, a gente leva isso para os nossos alunos, que leva para as famílias, essas discussões, acho que é isso que a gente tem, né, como ferramenta, é isso que a gente tem. É, a questão climática, né, ela está travada simplesmente por uma questão financeira, né, botou a mão no bolso, o pessoal dá uns passos para trás. Bom, Andréa, eu gostaria de, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né, eu gostaria de agradecer a sua aula, acho que foi muito esclarecedora, um viés aqui, diferente do que a gente vinha vendo nas aulas anteriores, que foi mais da parte física, né, mas também, mas muito, extremamente importante, né. Bom, obrigado, eu agradeço vocês também pela oportunidade, e fico à disposição aí, se vocês futuramente quiserem discutir algum tema, ou precisar de algum auxílio em algum trabalho de vocês, fico à disposição, tem o meu e-mail lá no final do material, e tem as referências lá também, se vocês quiserem ler alguma coisa para se aprofundar, né, porque eu falo bem rápido de várias coisas. É, várias coisas. deixa eu aqui um pouco essa, essa início aí de ideias de economia com o meu e-mail para vocês. Tá bom, então. Então, vamos terminar essa aula, porque nós temos uma aula às duas horas, né? Então, tá, mais uma vez, obrigada, Andréa, prazer conhecê-la. Prazer. E até, até as duas para vocês. Tchau, gente. Boa aula aí para vocês. Tchau, tchau, até mais tarde. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até logo. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí